E aí galera, tudo beleza? Essa aqui ó, é ótima, tá? Essa é ótima, depois que eu li essa notícia eu falei Ah, a gente precisa dividir essa resenha com a galera da linhagem Porque eu sei que vocês gostam Porque é o seguinte ó, vai lançar agora, tá pra lançar ó Tamo no dia 18, tá pra lançar o X-Men 97 A gente vai acompanhar e a gente vai trazer a resenha episódio por episódio Tá, então vamos trocar uma ideia boa Eu acho que cada episódio vai ter uma lacrate, tá? Vai ter uma lacrate por episódio no mínimo No mínimo Ainda não sabemos que o motivo do seu Bill de Maio ter sido demitido Ainda não sabemos A Marvel se pronunciou, mas deu aquela nota sabonetada Foi uma coisa com... foi uma separação ok, boa por todos os lados Vamos esperar o seu Bill de Maio se pronunciar Mas aqui galera, quando eu li essa matéria eu falei Olha só, a estratégia do militante Isso é clássico da militância É tentar fazer uma adequação à sua narrativa Pra que você aceite e ache tudo lindo, tá? Porque eu vou adiantar rapidamente aqui Segundo a produção, segundo o dublador do Morpho Que a polêmica gira é toda em cima desse personagem Que nem tem tanta importância assim Mas está sendo utilizado como um instrumento Que é a seguinte André Presta atenção no que eu vou te falar Metamorfo é a mesma coisa que ser não binário É, a gente sempre fala aqui, né? Sempre... nada de novo no front, né? Nada de novo aqui na história da linhagem Pra quem acompanha o canal há bastante tempo São três anos de canal A gente já trouxe várias notícias dessa Teve um boom, acho que acredito, ali em 2022 21, 22 Em que o negócio... Descambou, né? Nossa, mexeram com praticamente todos os personagens que existem Ao invés de, né? Criarem um Porque a intenção é justamente essa A intenção não é criar um personagem novo É mexer com o que já está estabelecido Não tem nenhuma novidade Agora, eu estou muito curioso Pra saber essa série do X-Men Porque vai dar bastante pauta E... Sabendo da questão lacrativa do diretor Eu não me surpreendo com absolutamente nada Eu vou assistir de peito aberto Ali o X-Men Mas eu não tenho a menor dúvida Que vão se utilizar do X-Men Pra passar pautas ideológicas A Disney já cansou de fazer isso A Marvel Disney, né? Quando eu te falo Disney Tem a Marvel, tem Star Wars Tudo que a Disney tem de produto Já sofreu alguma alteração Em relação à ideologia política Praticamente tudo Praticamente tudo E é lógico que o X-Men não vai ficar de fora Porque você tem ali um espaço Muito interessante Pra trazer novamente a conversa Que existe desde 1830 Que é o opressor e o oprimido É que no caso do X-Men A história real Isso é muito melhor desenvolvido Porque nós temos humanos ruins Humanos bons Mutantes ruins E mutantes maus É uma questão individual Não é uma questão coletiva Então eu tô muito curioso Pra ver se X-Men 97 Barra 2024 Porque, como diria Milton Militante Pós 2022 Muitas coisas mudaram Mas Do jeito que a Disney tá indo E o que o público também Tá criticando Não deve ser muito difícil O que vai acontecer Depende do nível da lacrate Eu quero que vocês prestem atenção Na engenharia de palavras ridículas Que eles usam Pra que você aceite Que agora Quem tem poder de metamorfo É não binário Ou seja Se você tá jogando RPG E você pode escolher Se transformar em outras pessoas Você não precisa mais ser metamorfo Agora você será não binário Sacou essa ideia? É que o metamorfo existe de verdade Sacou? Presta atenção galera Vem aqui comigo Mas primeiro Se inscreve aqui no canal Se você é novo Seja muito bem-vindo Se você é velho no canal Dá o like Que é muito importante pra gente O joinha Sai da tela cheia Dá o joinha Jogo rápido Quer ajudar mais ainda A linhagem geek Faça um comentário qualquer Comente sobre o tema Qual que é o seu X-Men preferido Comente um ponto Uma vírgula Comenta qualquer coisa Ou escreva a palavra do vídeo Que é Kibe Novidade na loja da linhagem Agora temos regatas Nesse calor Cabuloso Olha aqui ó Que legal Regata do Capitão América Regata do Godzilla Pra quem gosta de dar um treino Pra quem mora no Nordeste Fininha Tecido fino mesmo Bem legal Tá com um valor Bem abaixo No site da loja da linhagem Vai lá E aquela dica rápida Pra você que precisa De renda extra Porque o Tom Dimas Tá vindo com uma novidade Quer aprender um pouquinho mais Sobre como ganhar dinheiro Na internet Se o seu salário Tá curto Se o seu salário Não chega no final do mês Tá usando cheque especial Seu patrão Não vai te dar aumento O Tom Dimas Ele pode te ajudar Chamando ele no WhatsApp Ele já vai te liberar Um minicurso Com quatro aulas Que já te ajudam A ganhar dinheiro na internet Então não perca a sua oportunidade Chama o Tom Dimas No primeiro comentário fixado E nosso patrocinador oficial Professor Jonas Bressan Canceladíssimo No Twitter Pelos Aneters Olha só Ele é cancelado Mas tem o melhor curso de inglês Da internet O método Beway É responsável Por colocar muita gente No mercado de trabalho Clica no link Na descrição 200 reais De desconto E o curso vai ficar Por 12 vezes De 39,70 Você aí Que tá desempregado Não consegue emprego De jeito nenhum Porque não tem o inglês Ou você que tá empregado Mas não consegue aquela promoção Porque não tem o inglês Essa é a sua chance 12 vezes de 39,70 Tá de graça E o método Beway Já ganhou várias premiações Por conta da qualidade do curso E já tem mais de 22 mil alunos Não perca tempo E comece a falar inglês Vamos lá galera Prestem atenção nessa Que essa aqui é ótima De acordo com os criadores De X-Men The Animated Series E do próprio personagem A decisão de retratar O membro da equipe Morpho Como um indivíduo não binário Na próxima série de sequências X-Men 97 Não é a mudança radical Que os críticos afirmam É, mas sim Uma conclusão lógica Baseada nos poderes De mudança de forma Do personagem Quer dizer então Né Porque assim galera O não binário É uma sexualidade É uma orientação sexual O metamorfo Não tem nada a ver Com orientação sexual O poder dele se transformar Em um outro ser humano É um quadrinho É um super herói Ele usa para enganar as pessoas O dibriar as pessoas Não tem nada a ver com sexualidade A partir do momento que você Associa o metamorfo com o não binário Você está eliminando O poder desse personagem E transformando Numa orientação sexual Não tem nada a ver O não binário galera É o ser humano Que não se identifica Com o gênero masculino E o gênero feminino Em uma orientação sexual Quando você está jogando RPG Por exemplo Você está jogando RPG E aí você escolhe Ah eu quero que o meu personagem Ele se transforme Em qualquer tipo de ser humano Não é com o intuito De orientação sexual É com o intuito De você conseguir jogar com ele De uma forma estratégica O morfo é um personagem De super herói De quadrinho E aqui existe Uma tentativa De você fazer a associação Para que você aceite Essa questão do morfo Ser não binário É ridículo E assim cara Não tem nada a ver Com o personagem Essa questão O personagem foi criado O personagem foi criado Para o desenho E era um personagem Que eu gostava A mística tem a mesma Tem o mesmo poder Do morfo A questão de você Ah não Mas agora ele pode Pode se transformar Com células E o sexo dele muda Mas o que que isso agrega Essa informação Agrega para a história A gente Só a pessoa se transformar Beleza A gente está Num universo fantástico aqui A gente está No universo de super herói Você Em determinado momento Você não precisa De uma explicação absoluta É claro que aqui Existe uma questão ideológica Você está colocando O personagem Para passar o seu discurso Eu não tenho Nenhuma dúvida Que essa animação Em determinado momento Vai haver algum discurso Ideológico Tenho a menor dúvida Porque a gente está falando Da Disney O estúdio Disney O estúdio Disney Está fazendo isso Há muito tempo E aqui Esse é o show de Truman Já está saindo a notícia Qual é Ah não X-Men 97 é legal X-Men 97 tem uma cena Do Wolverine Tem o Gambit Não Está falando do metamorfo Não binário Então assim Se o teu marketing É esse É lógico que o teu target É político Se você está fazendo Marketing da tua série Baseado Numa possível orientação Sexual de um personagem De um desenho Por que você está fazendo isso? Por que você não está falando De outras questões? Por que você não está falando Do sucesso que foi o anterior? Da sequência? Como é que foi o processo criativo? Por que está vindo isso aqui Em pauta? Porque a intenção é essa A intenção é promover a agenda Infelizmente Agora Eu já estou com 37 pés atrás Com essa série do X-Men Desde sempre Ainda mais Agora Com a questão de demissão É muito estranha Essa demissão que aconteceu Nem lançou o show O cara foi demitido Então tem muita coisa aí Que vai ser explicada Já tem uma galera gostando aí É Mas fica tranquilo A gente vai fazer a nossa crítica aqui É Episódio por episódio Assim E vocês sabem A gente fala aqui A gente assistiu Pobres Criaturas O Mark Ruffalo Deu um show Ele E a gente é assim Não tem essa Se a gente detectar alguma coisa A gente divide com vocês Se a gente ficar na dúvida A gente divide com vocês E se a gente não souber algo Também dividimos com vocês Porque aqui Ninguém é o O baluarte da razão O paladino De Da verdade Entendeu? Então Mas Que já fica né De tudo que você Você que acompanha a linhagem aí Há mais de Sei lá Cinco, seis meses Um ano Um ano Você com todas essas informações Do estúdio Do que o estúdio tem feito Do que os quadrinhos estão fazendo com o X-Men Não dá pra tentar Não dá pra achar que vai ser uma Uma coisa maravilhosa Esse X-Men Tomara que seja Mas eu acho difícil Isso aconteceu recentemente Na série Gen V Né Aquele spin-off Do The Boys Com um personagem Que era metamorfo Tá Só que assim É aceitável Em Gen V Porque The Boys Ele tem essa nojeira E essa promiscuidade No seu cerne De criação Tá The Boys é assim Se você for assistir The Boys Com o manto Do puritano Você não vai conseguir assistir Você tem que estar preparado Pra assistir The Boys Porque The Boys Ele é a subversão E você tem esse personagem Que mudava Tanto é que ele Ele mudava Ele era um metamorfo E ele se envolvia Com homens E com mulheres Tá Só que ali é The Boys Aqui é X-Men E é desenho É desenho pra criança Não só criança Né Que nós também somos Jovens adultos Mas Não faz sentido Não faz sentido Você querer Adaptar Esse contexto De orientação sexual Num personagem Só porque Ele tem a capacidade De se transformar Em qualquer gênero É uma licencinha É lógico Licencinha pra lacrar É lógico Isso é bem claro aqui Licença pra lacrar Eles devem ter visto Jane V Falou Opa Vamos fazer igual Com o Morpho Né Vamos continuar aqui Essa leitura Sobre a reação A identidade de gênero já era inerente ao seu conjunto de poder. Novamente aqui, eles estão fazendo a associação a uma orientação sexual a um poder de um super-herói. Isso aqui é perigoso, tá? Isso é perigoso, porque não faz, não tem nada a ver. Eu posso ser metamorfo, mas eu ter a minha orientação sexual muito bem definida, certo? Eu posso ser hétero, eu posso ser gay, mas eu sou um metamorfo. Isso nunca foi contextualizado em HQ em relação à orientação sexual do morfo. Eles estão aproveitando esta capacidade de transformação para fazer igual o Gen V, para fazerem uma associação à orientação do rapaz. Os caras estão elevando a discussão para outro nível, né? Para outro nível. Mas eu acho que, assim, por mais irônico que seja, esse é o debate mais nerd que a Lacrati conseguiu fazer, que é discutir o poder. É. É discutir o poder. Se pode, se pode. Porque a gente fazia isso quando estava na escola. Mas esse aqui tem isso aqui. Quando a gente colecionava os cards que tinham ali agilidade, força. Tipo super-trunfo. Exatamente. Então, por mais irônico que seja, consegue trazer essa discussão. Mas é uma discussão ridícula, né, cara? Porque entenderam agora, no momento atual, que era necessário você colocar o morfo desse jeito, sabe? Não tem problema nenhum. Só que a razão disso é ideológica. É ideológica, claramente. Olha aqui, abre aspas. Para mim... Presta atenção nessa aspas, tá? Para mim, a palavra não binário é o mesmo que a palavra metamorfo. Não. Veja só o que o diretor Larry Houston acabou de falar nesta aspas. Não binário é a mesma coisa que metamorfo. Não, não é a mesma coisa. É completamente diferente. O metamorfo é um poder. Ele tá fazendo propaganda. É propaganda isso. Ele tá fazendo propaganda. Aí ele argumenta. Cada personagem que pode mudar de um gênero para o outro, ou de humano para animal, isso é apenas mais uma palavra para metamorfo para mim. Chamando a atenção para o fato de que ele se disfarça de várias mulheres em X-Men durante seu retorno ao traidor no episódio de duas partes, Eric Lillard afirmou ele ataca Wolverine, seu amigo mais próximo, da maneira mais dramática, transformando-se em Jean Grey e colocando a mão no pescoço de Wolverine, inclinando-se para um beijo. Isso é o mais não binário possível. É, aí a pessoa, ela tá completamente imersa dentro da cartilha ideológica dela pra ela ver dessa forma. Então, casa de Lill Munadis, do Cavaleiro do Zodíaco, também é. É. Também é não binário. É isso mesmo. Então, assim, é muito assim, é o que a gente fala aqui, sabe? Quando a gente fala da questão ideológica, você pode achar que a gente exagera, mas tá aí, ó. Ele tá querendo passar um conceito dentro de um desenho, um conceito ideológico dentro do desenho. É isso. Agora, quando a gente via, a gente não pensava em absolutamente nada disso, principalmente de sexualidade. Nada, nada disso. Então, aí você traz um aspecto que eu acho que pra um desenho não cabe a discussão. O The Boys ainda é uma série que é pra maior. Até passa você passar esses conceitos. Agora, pra um desenho, eu não sei se vai ser discutido no desenho, eu acho que não, tá? Também não duvido. Mas, olha como é que tá o marketing do negócio. Você tá falando da sexualidade do personagem, que o personagem se vê. E quanto que isso agrega na história? Quanto que isso agrega em questão de publicidade pra vender o trabalho? Você tá vendendo o seu trabalho por uma parte extremamente ideológica. Já fizeram isso com a mística, recentemente, né? Com o noturno. Com o noturno. Sim. Porque até então, a mística é uma mulher e ela se transforma em homens e mulheres, mas ela também tinha a sua sexualidade bem definida. E aqui, pra mim, é uma engenharia semântica nojenta. É gigante. Pra você conseguir, pra você tentar justificar. Você quer dizer então que agora todos os personagens aqui, quando ele fala não binário é a mesma coisa que metamorfo, eu acho que até os não binários eles vão se indignar com essa associação aqui. É porque o metamorfo não existe, pô. Exatamente, meu. Eu acho que você deu uma cutucada errada aí, hein? Porque o metamorfo não existe. Exato. Sabe? Eu acho que ficou muito mal essa declaração do cara. É porque o cara tenta, entendeu? O cara, ele tenta de algum jeito parecer muito inteligente. Tenta, ao mesmo tempo ele tenta ser ideológico, ele tenta fazer a propaganda, ele tenta agradar o cara que quer assistir o desenho, mas você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Principalmente com uma pauta dessa. Você acaba ofendendo quem é não binário falando que, ah não, você é metamorfo. É. Eu falo, pô, metamorfo não existe, pô, eu existo. Exato. Acaba ofendendo. É, é. É uma... Completamente perdido no que tentou fazer. Perdido. Tem mais uma aspas pra fechar aqui, ó. Meu Deus. O morfo se transformando em uma mulher e atacando Wolverine para assustá-lo. Continuou o criador da série original com o seu argumento hilariante. Abre aspas. Estava tudo lá no personagem morfo. Agora se tornou uma coisa tão social que acho que as pessoas ficaram mais sensíveis à forma como é usado. essa é a única diferença. Não vimos problemas em lê-lo e não sentimos que ele fosse diferente. Cara, assim, ele tá trazendo uma visão pra um personagem que nenhum fã de X-Men tinha a não ser um militante, tá? Ninguém que é fã do X-Men, que gosta do X-Men, tem carinho por X-Men, tinha tido essa visão do morfo, tá? Não adianta você vir tentar atrelar a sua visão generalizando pra todos. O que você tá tentando fazer aqui é uma engenharia pras pessoas aceitarem esta decisão de tornar o personagem não binário fazendo uma associação ridícula de um personagem que tem a habilidade, o poder especial de se transformar em outro ser humano de um outro sexo em atribuir ele a uma orientação sexual. Isso aqui pra mim foi ridículo o que falou isso, o rapaz, o moço aqui, o criador do X-Men. Não, e outra coisa, né? Ele acaba não porque isso aqui é uma questão normal, porque aí ele coloca em xeque as pessoas que vão discordar disso. E a gente claramente discorda de você ter que é claro que tem uma questão ideológica junto com a sexualidade de um personagem fictício de desenho. Nossa, a crítica é essa. É justamente essa. Agora, eles colocam numa posição que se você discordar é porque você tem alguma coisa contra. Vocês sabem, né? Aí você coloca aquele que evidencia a questão ideológica e discorda dessa leitura do personagem. Aí você é um monstro. Você é um monstro gigante. Agora, quantos personagens já se adequaram a visão desse autor aqui? E por quê? Essas são as perguntas que eu gostaria que você refletisse. Muito bom, galera. Então, coloca aí a opinião de vocês sobre essa declaração que eu achei péssima, infeliz e podre. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triple C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. TORNOR 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 TORNOR